Sabe, todo mundo dando cobertura para o Revolta, ele agora sai do covil do Barão, vai ter o teleporte gigante por trás, ele tenta se aproximar, tenta chegar agora no Jogsler Invisível, enquanto isso a Pro Gaming apenas recua, vai sendo feito vermelho, mas pode custar caro, vai para cima o Jogsler com tudo, o Draven garante eliminação, ilumina, ilumina senhor, enquanto isso ele ainda tenta sair, já cai agora finalmente o Lix, o Lucas também cai, double kill nas mãos do Tokers, por enquanto dois a mais para o Vivo Kate, três agora, Triple kill nas mãos do Tokers, atordoado o Professor, mas nem precisa de mais uma eliminação, eles podem ir rumo ao Barão! Que teamfight fenomenal agora no Vivo Kate!